Olá pessoal, bem-vindos! Eu sou o Robens Antimanada, não custa nada você deixar aquele like aqui, ali embaixo tanto faz. Gente, a Lotus fosse mais presente para nós, rapaz! Temos aqui, vamos ver o que temos interessante aqui, bom, voltando aqui, só para você ter ideia, você vai vir aqui na sua maquininha, clica aqui na navegação, você vai clicar em navegação, apertou o X aqui, vou até aqui em cima, agora tem uns eventos, tem uns B aqui, clica aqui, o que temos aqui, presente da Lotus, ele vai até o dia 23, deixa eu só conferir aqui, até o dia 3 de maio gente, aproveitando, dia 3 de maio, você vai receber essa arma aqui, a dexta d'arca e mais um espaço de arma e também temos aqui uma ciandana, olha que legal, é bem simples, é uma defesa de level 10 a 15, meu, rapidinho fazer isso aqui, e também aqui você vai ter uma sobrevivência de 10 a 15, meu, você pode ir até com o Atlas se quiser aqui, até é muito fácil, bom, o que você tem que fazer aqui, só fazer as missões, deixa eu chamar uns amigos, tá, deixa eu mostrar aqui, Dex, e lembrando gente, essa arma aqui, se eu não me engano, acho que ela vem uma vez por ano, só no aniversário, tá, porque deixa eu ver aqui, Dex, Dex, tá, deixa eu apertar aqui ó, hum, deixa eu ver se eu tenho aqui no meu inventário aqui, pra vocês entenderem, e mostra assim andando, tá, deixa eu pegar aqui ó, só pra não esquecer o nome, vamos lá, aqui ó, universo, vamos colocar em armas, tá, vocês também podem custar suas armas aqui, vamos colocar Dex, tá vendo aqui ó, tem a, ó, a gente recebeu, e vai receber, são 3 armas né, a gente recebeu essa aqui, né, semana passada, acho que foi, agora temos recebendo essa aqui, uma arminha, é uma faquinha, rapaz, é uma faquinha dual, aniversário, eu vi, rapaz, vou dar um aniversário pra mim aqui ó, tá, e assim andando, vamos ver qual que é essa assim andando, se fica bonitinha na sala, hein, e deixa lá aqui no vídeo gente, não esquece, né, deixa o Babytene feliz, deixa eu ver aqui se andando, vamos lá em aparências, tá, ó, em anexo tá, e se andando vocês falam aqui, e temos aqui, deixa eu ver qual que é esse aniversário, se eu cofundo, oxe, cadê as se andando? Aham, 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 se andando na Dex aqui ó, é isso aqui né, só tirar dúvida, acho que é essa daqui, o nome dela é, ah, nossa, como é esse nome esquisito? no chalet dex beleza aqui ó porque não tem rapaz de graça até né não é tão feinha não tem um desenho na verdade é isso aqui ó essa ombreira aqui aproveitando gente que essa ombreira que estou usando aqui ó quer ver tá essa aqui ó principalmente essa aqui não esquece ó onde vai conseguir essa ombreira vai apertar essa aqui ó acho que tem umas duas semanas só e vai acabar tá aperta esse aqui ó night wave tá quem quem tem tem quem não tem vai demorar tá aqui ó tá eu acho que ainda tá ainda tá se você fizer essa semana inteirinha aqui ó os eventos aqui mais outra semana é outra você consegue eu acho não sei se dá até o 30 mas que dá pegar assim andando a pegar a sombrilha dá beleza tem outras coisinha aqui tá mas aproveita fazer isso aqui falou gente deixa o likezinho no vídeo aqui deixa eu aproveitar aqui agradecer o pessoal do canal é um vídeo curtinho hoje não tem muito o que fazer para vocês mas aqui ó mandar um abraço opa aqui para o ss svs rander andré costa andré esclarenco fábio romero paulo gomes gabriel paiva luiz antoni palma e luquetas só gente lembra não temos live de segunda a quarta e sexta é das oito às a meia-noite vou tentar trazer essas lives um pouco mais cedo né não garanto tá mas vou tentar trazer um pouco mais cedo as lives tá então aproveitando aqui ó para finalizar nosso vídeo tá clique aqui é eventinho tá pega aqui rapidinho isso aqui você pode vir com uma alguma coisa aqui ó se você quiser uma dica vai com uma cora uma cora meu a cora iria judiar aqui uma cora de chicote aqui só vou mostrar aqui vou deixar sua build aqui mas não vou explicar não tem no vídeo e deixo um link aqui para vocês depois vou pegar uma cora aqui ó uma corinha só para terminar o vídeo aqui aqui cora clique aqui tá quer fazer sobrevivência e defesa o que você quiser fazer com ela aqui vai ser muito prático tá duração aqui cora de chicote aqui ó beleza essa cora de chicote show de bola tá depois então ó lembrando para copiar símbolo do windows o shift e o s junto você faz uma cópia aqui só você tirar aqui o agradecimento do pessoal tá aí você copia isso aqui passando rapidinho isso aqui é rápido vídeo tá aqui é rápido ó a celtrinha tá beleza depois tira o river aqui põe outra coisinha no lugar do river aqui tá a núcleo mas essa arma aqui muito boa essa faquinha aqui ó conexão agrash huang punho laca vai para mim que essa faca é muito boa aqui vou deixar o vídeo também aqui pra vocês quiser copiar depois aqui ó tá show vai fazer do chicote aqui pra essa aqui tem que fazer pra combalar e vou deixar aqui em cima tá no finalzinho do vídeo aqui pra quem quiser que quiser construir uma uma bichinha aqui o farm é essa aqui falou e também vão ter aqui o naramon vai precisar também colocar aqui ó o spike tá vendo pra combar beleza não vou explicar agora no vídeo vai deixar certinho aqui e também se quiser tá ajudando no farm tchuchuquinha aqui ó é um cabate smitha smitha é smitha cabate isso exatamente ó tá aqui ó cabate smitha tá vídeozinho de farm show de bola falou gente essa aqui é a build pra farmá lá mas vai fazer muito fácil a lição vai ser rapidinho deixa o likezinho no vídeo aí e até mais até a live aí falou até mais valeu deixa o like ah poxa eu não posso falar também né se eu sempre a vez eu esqueço e eu não posso esquecer a gente não pode deixar o like deixa o like deixa o like deixa o like e não vai esquecer se você não der o like e não esquecer só para ver o que você não vai ter o bb tem você valeu até mais não é que não é que ele não é muito agradável tá com esse tipo ele não viu falou gente tchau mais tchau deixa o like